Há foi em missa-celebração de melhoro importante跳ter no Pro cofferdote, Presidente do Conselho Nacional Libertador Povo Timor-Leste, Padre Francisco Barreto Ateteng. Há nós第三os importante de que forem esquecerem o local de então, em gaf., em agosto, no local de anos visto em sete, mas pelo país do povo Timor-Leste, foi aquela torturação e assin Lastumbro do Barrac eからia-se. Também, no Clube do Conselho Nacional Libertador Povo Timor-Leste, é muito importante cofamilha de cemitério do São Ben алgaben 상 não tem Forejónico, no porto de Lili Rodihanói-Ricas, demonstração de sofrimento, mas não acontece a tempo. O Estado de Lili Rodihanói-Ricas O povo todo morre de justiça, morre de progresso, morre de prosperidade. Representante, presidente e conselheiro Kiespetele Agostinho dos Santos Gonçalves explica a lei russa celebração missa no Karei Funanem, a tofora não em Bajovem foi ensaiar Cira, o de Hanon Ricas, mártir a Cira. Consulta Popular e depois, 4 de dezembro, anunciou o reconhecimento da consulta popular de resultado, da legitimidade do seu ONU, que é o Timor, que é a nação soberana no KUNAM. Também da Nêmaca, que é o cristal, que representa o que é o clíbrido do ensino superior do Timor-Leste, e que é o grupo do Fórum de Comunicação e Valor nação, ONU-GFP, o grupo de junta de forças políticas, atuos aliados democráticos do Timor-Leste, e que é o Conselho Nacional Libertador do Povo Timorense, que representa a creda, e que é o que é o ministro de São Paulo, que é o ministro de São Paulo, que é a comemoração. Os representantes frente a clandestina Fausto Freitas da Silva, o Código Leroytá-Ciratete, ação Neyrané San Sentido, valorização, bairro e cira nebemate, rodizou sábado, cundacicano. O resultado, consulta popular nebemate, que é pública, ou se organizar as Nações Unidas nebemate, não tinha organizado na UNAMED, e a Timor organiza, e estava referendo. Neve, dia 10 horas, dia 4, né, começo a pública, Itamanã, 78,5, em Macedo, 21,5. E está contente, Celebração Missa no Kareifunaneja, tem participação Máxim Rússi, fundadores RDTL, família mártires da pátria, sobrevivente, estudante Rússi Fundação Cristal, inclui Sarane Siracelo.